Olá pessoal, como você está? Tudo bem sexto ano? Os adjetivos possessivos e agora vocês vão ver os pronomes possessivos, que diferentemente dos adjetivos possessivos, esses indicam a posse completa. Vocês perceberam lá nos adjetivos possessivos que ele sempre viria antes de um substantivo, certo? Ele precisava ali daquele complemento indicando de quem era a posse. Desta vez não, desta vez a gente não tem a necessidade de um complemento porque ele já indica essa posse completa. Ele tem a tendência de encurtar a fala, de indicar uma fala mais direta de posse, nesse sentido. Então nós temos aqui, de uma forma bem objetiva, bem tranquila para vocês. Nós temos aí a primeira coluna, que são os pronomes sujeitos, que vocês já conhecem. E nós temos a coluna dos pronomes possessivos. Mine, yours, his, hers, its, ours, yours e theirs. Estes são os pronomes possessivos, eles já vão indicar essa posse completa e não vai haver necessidade de complemento. Olha os exemplos ao lado. This house is hers. Esta casa é do Tom. Então, this house is hers. Olha aí. Esta casa é dele. Então, esse his, ele é até parecido com o his do adjetivo possessivo, que vocês viram nas aulas anteriores. Porque, na verdade, vocês já fizeram atividades com relação a este conteúdo. Você perceba que o his, ele permanece. Tanto o his quanto o its. Ele permanece igual. Porém, não confunda o momento da utilização. Ok? Então, nós temos aí um pronome interrogativo, que é o pronome que a gente utiliza para fazer a pergunta de posse de alguém. Whose car is this? De quem é este carro? It's mine. Aí, eu não tenho a necessidade de dizer, este é o meu carro. Eu não precisaria dizer, it's my car. Certo? Eu uso apenas, it's mine. Ok? E, no caso, fazendo referência à minha posse. Ok? This is her idea. Olha aí. Esta é a ideia dela. This idea is hers. Olha aí. Esta ideia é dela. Perceberam a diferença? Vamos a mais um exemplo prático aqui. Um exemplo bem prático e objetivo. Perceba que eu coloquei entre parênteses os pronomes sujeitos para facilitar o entendimento de vocês. Para localizar vocês. Inicialmente, pode aparecer assim com os pronomes sujeitos entre parênteses, mas pode acontecer de não ser apresentado, porque você vai precisar analisar um contexto. As atividades que vocês farão vão ajudar muito vocês nesse sentido. Ok? Mas vamos lá. Esta frase, esta oração aí, vocês já aprenderam como o adjetivo possessivo. Então, this is my pen. Not yours. Olha aí. Yours, nesse caso, fazendo referência ao que? Não sua. Sua o que? Caneta. Olha aí a ideia completa dele. Antes, você percebeu aí my pen. A gente percebe que o adjetivo possessivo vai precisar do substantivo logo após ele. Já o pronome possessivo, não. A ideia de posse dele é completa, galera. Entenderam? Muito fácil, né? Bem tranquilo. Para vocês praticarem, vocês vão fazer as atividades que eu preparei para vocês aí no English Practice. Vamos fazer as páginas 54 e 55. Ok? Vocês vão fazer as páginas 54 e as páginas... E vai fazer a página 54 e vai fazer a página 55. Ok? Na página 55, vocês vão encontrar lá o plus. Essa parte desse exercício, o plus, vocês não precisam fazer agora. Vocês vão fazer em um outro momento, porque é um outro conteúdo. Ok, galerinha? Então, a página 54 e na página 55 o exercício até o 3. Ok? Então, vamos lá. Quero ver vocês fazendo essa atividade. Um grande abraço para vocês. Have a great day. Bye bye.